Música O pole position pra gente já deu uma boa vantagem ali, dois pontos pro campeonato, além de largar na frente. Ali nas três, quatro primeiras voltas o Zezinho pressionou bastante e a ideia era a gente pontuar ao máximo, então a minha briga era direta com ele, não importava se tinha outro piloto que ia ultrapassar, a nossa briga era direta ali. Bom, consegui administrar, depois da quarta volta o acerto do carro encaixou e a gente entrou no ritmo forte, então a gente tem um carro competitivo também pro domingo, domingo é mais administrar, conseguir terminar a corrida pra pontual, mesmo que seja o mínimo possível, mas simplesmente pra terminar a corrida já garante pra gente o campeonato. Música Eu acho que o final de semana é o perfeito pra gente, conquistando o título, o pole, duas vitórias, não tinha o que mais pedir, tinha um ritmo muito bom, então a gente economizou o máximo de pneu e push. E no começo da corrida o nosso principal objetivo era não bater, não ficar na largada, então a gente teve aí como administrar e ganhar a corrida também no domingo, pontuando o máximo no final de semana. Feliz demais também com a vitória do meu irmão na estoque principal, o pole position, então acho que a família tem muito pra comemorar hoje. Queria agradecer aí toda a equipe W2, todos os patrocinadores aí que apoiaram durante esse ano e vamos continuar com toda a parceria aí pra gente poder, tomara que subiu o quanto antes pra estoque principal e disputar a roda com o pessoal. Música